Casamento não é só uma cerimônia, casamento é estar com todas as pessoas que nós amamos reunidos e torcendo pelo nosso amor. É uma honra incrível estar aqui hoje celebrando esse amor. The way it comes too soon, supposed to keep on rolling, but the race is nothing new. Ah, você não maquiou ainda, pode chorar aqui. It's nothing that I haven't seen. So I walk into the sun. I thought you'd be there. You can fool anyone. In the red water dust Will I see you soon? Or did we move on? The crowd begins to break her They're calling their goodbyes My head's above the water But I'm drowning in your eyes So I walk into the sun I thought you'd be there And you can fool anyone Esse não é um casamento entre duas pessoas diferentes. Esse é um casamento entre iguais, entre almas de amas que se encontraram e decidiram traçar o seu vida juntos. Um casal não é um maior do que o outro. Um casal não é um mais forte do que o outro. Cada um tem a sua força. Cada um tem a sua força. Cada um tem a sua forma de enxergar. E é isso que transforma duas pessoas em um casal. Esse é um casamento entre iguais. Palma da mão Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se a abora Se na vida encontrar do sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se a abora Se na vida encontrar do sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora pra chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela, palma da mão! Pega essa cabeça, mete o pé e vai nos ver Vai nessa tristeza e bora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e vai nos ver Manda essa tristeza e bora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida, palma da mão! Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Tchau! 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 Tchau!